Por que é tão importante, já que se recusa a tocar numa arma, servir numa unidade de combate? Porque quando os japoneses atacaram Pearl Harbor, eu levei pro lado pessoal. Todo mundo que eu conheci estava pronto pra lutar, incluindo a mim. Não é certo que outros homens tenham que lutar e morrer pra que eu possa ficar em casa em segurança. Eu tenho que servir. Eu tenho a energia e a paixão pra servir como médico. Junto com todos os outros homens, correndo os mesmos riscos, só que enquanto eles tiram vidas, eu estarei salvando. Com um mundo tão empenhado em se despedaçar, não me parece uma ideia tão ruim que eu queira reconstruí-lo, nem que seja um pouco.